Os outros estão para ali, olhando aqui para ver se está faltando algum gado, mas está meio esparramado, espera, vai para lá moço, os outros estão lá para baixo, e ela é invocada, é bonita, é menor, invocou comigo mesmo, os outros estão para ali, está tudo espalhado, tem uma vaca que está ali, esse dia morreu um garrote dela, sei que motivo foi, estou esparramado, tem uma outra aqui, garrote bonita também, massa, é tudo massa, pera, eu fiquei com medo dessa vaca não estiver aqui, mas, meu Deus a Deus, está, ela é meio, meio a ronceira, mas está aqui, você também, está de boa, está tudo espalhado, mas parece que está aqui, só tem uma no vídeo, que não é nossa, está aqui, está aqui, está faltando a mãe da viseira, está aqui, está faltando a mãe da viseira, só tem uma vaca aí que está, está de cria, ah, está ali, está tudo apartado, está de boa, é uma vaca grande aí, galera, bonita ela, né, boa de carcaça, aí se tiver gorda aí, pesa, pesa bastante, pesa bastante, é só estão um pouco aqui, tem a mãe da bezerra, essa daí, a vaquinha pequena, e os outros, os bezerros dessas vacas aqui, está lá perto de casa, é o frio mesmo lá para vocês, se eles estiverem lá um por perto, tem mais lá para baixo, mas eu não vou ver não, é galera, já está passando ali, a outra vaca, é de boa, vou mostrar um pouco aqui, a água lá embaixo, tudo verdinho, ele tem umas casas, a energia passa aí, os fortes aí, os fortes aí, os fortes de doido, passa aí dentro da, as mangas aí, se o gato estiver junto, é melhor sair um vídeo mais bacana. aí galera, alguns bezerros filhos daquelas vacas estão aqui, agora não sei que você lembra daquilo num bezerro, que eu falei daquela vaca moxa lá, que era minha lá, aquele bezerro morreu galera, a hora que eu for editar, eu vou colocar até a foto para você ver, se morreu de uma hora para a outra, eu gastei aí com remédio, injeção, só que não teve jeitão, estão aqui, na verdade, na verdade, a marroagem é muito carro, puxa carro aí, mostra também, olha aí, oh molecão, vou mostrar o companheiro dele ali, levanta aí, levanta aí para a galera ver você, levanta, e aí, e aí, vem lá, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, a mulher tá aí, Tá mais as bezerras aqui Olha o outro aí Companheiro dele Olha pra frente Só olha pra cá Fica mais bacana aí mais né Pegou o boião aí né E o negócio fica fazendo isso porque Quando ele faz isso Ele entra fazendo a mandioca Ele é grande e o arame é baixo sai Ele passa pra aqui e vai comer rimpinho aquele Faz rimpinho ele Esse aqui tá baixo Tem que ficar mais alto o cearame né O boi grande os bezerros ainda tá certo O boi grande é perigoso Tchau 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 Tchau